Não vai subir, só duas. De duas gatas. Pode ser você? Você? Pode vir, você e você. Eu vou ensinar você a dançar uma canção, muito fácil. Pode vir, pode vir. Chamei duas gatas aqui. A macha é a lua, vai lá, vai lá. E aí, você não quis vir, né? Chamei de ver com você. E lembro de um pouco, velho. Que flora feio, velho, velho. Você viu? A mulher não é essa, não é o meu corpo. Eu tô sem moral. Ah, duas princesas. Como é que é seu nome? Camille. Camille? Camille, e o seu? Não, sei que... Como é que é seu nome? Ah, o nome é... Tamara. Tamara. Vira aqui do meu lado. A Tamara vai ficar aqui e a Camille vai ficar aqui. Ei, gente. Agora eu tenho a dançarina aí. Você que vai abraço, pode chegar mais pra frente. Que eu vou precisar de dançarinhos aqui embaixo com o pé. Jura que eu não vou ornei ninguém, gente. Meninas, é o seguinte, ó. Um passinho é muito fácil, ó. Dois passos, tá cá. Dois passos, tá lá. Dois passos. Galera aí, baixo, faz com a gente. Dois passos, tá lá. Dois passos, tá cá. Dois passos, tá lá. Agora é o seguinte. Quando eu disser pra frente, vocês vão dar um passo pra frente, ó. Pra frente. Quando eu disser pra trás, um passo pra trás. Pra trás. Quando eu disser pro lado, um passo pro lado. Pro lado. Quando eu disser pro outro, um passo pro outro. Vamos ensaiar? Pra frente. Um pra trás. Pro lado. Pro outro. Agora vocês vão virar o corpinho assim. Vamos esticar o bracinho direito. Rodar o bracinho direito. E vamos, ó. Ziguinho, 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 ropa. Esse ziguinho, ziguinho, retorna. E ziguinho, ziguinho. Aprenderam? Aprenderam? Entenderam? Rasgue, moé. Vem! Vira o corpinho. E se guininho, rosa. E se guininho, ziguinho. E se guininho. E se guininho, com a cintura. Na cintura, recorda. Recomorou. Fez um seguido Rebola Rebola Agora Pra frente Pra trás Pra um lado Pro outro Pra frente Tá lindo Pra trás Pro lado Pro outro É Mãozinha pro lado Balança o pescoço pra lá Vai Seguir, seguindo Um E seguindo E seguindo E seguindo Um, dois, facinho Um, dois, facinho E seguindo Rebola Na cintura Rebola Fez um seguido Rebola 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 Pra frente Pra trás Pro lado Pro outro Pra frente Pra trás Pro lado Pro outro O pé Mãozinha pro lado Balança o pescoço pra lá Vai Seguir, seguindo E seguindo Seguir, seguindo E seguindo Eu se esguir, seguindo Ba e fila Barou E seguindo E seguindo E seguindo Ó Um gritão para as meninas Obrigada, milindona Muito obrigada Parabéns, vocês dançaram lindamente O cachê é um prato de mingau na saída